Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados no fim da tarde da quarta-feira, 8 de março, para remover algumas cachopas de marimbondo da escola Galston Augusto Santos César, o CIEP. Pelo menos duas cachopas foram removidas. A equipe de voluntários, que tem treinamento para realizar a retirada dos insetos, realizou a remoção. Segundo a direção da escola, a remoção foi solicitada para prevenção a acidentes com os alunos.